Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Tuas grandes obras não tem fim, Teus olhos estão sobre mim, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Tuas grandes obras não tem fim, Teus olhos estão sobre mim, grande é o Seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, e dedico em tudo o que prometeu, agradável é a Tua vontade, e eterna é a Sua bondade, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Tuas grandes obras não tem fim, Teus olhos estão sobre mim. Declara mais uma vez que grande é o Senhor, Suas grandes obras não tem fim, Teus olhos estão grande é o Senhor, grande é o Senhor, Suas grandes obras não tem fim, Teus olhos estão sobre mim, grande é o Seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, e dedico em tudo o que prometeu, agradável é a Tua vontade, e tente é a Tua vontade, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Suas grandes obras não tem fim, Teus olhos estão sobre mim, 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 Teus olhos são um bom crap, GULS para tinham fim,ают filhos estão sobre mim, Teus olhos estão sobre mim, Teus olhos estão sobre mim, выйventем Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso De pular na presença O grande é o Senhor O grande é o Senhor Os meus olhos estão sobre mim Seus olhos estão sobre mim O grande é o Senhor O grande é o Senhor Os meus olhos estão sobre mim Seus olhos estão sobre mim Seus olhos, Senhor, estão sobre mim Sobre a igreja, sobre o perdão Aleluia A sua fidelidade, amém? Vira pro irmão que tá do teu lado E fala, irmão, Deus é bom As suas misericórdias duram para sempre Pode falar Dá um abraço Chacoalhe o irmão que tá do lado Comigo com as palmas There you go A nossa geração A nossa geração A nossa geração We worship you Aleluia, aleluia We worship you For who you are We worship you Aleluia, aleluia We worship you For who you are You are good De vez em quando a gente coloca uma música em inglês Que é pras nossas crianças, nossos jovens Pra gente dar uma treinada também Mas declarar que Deus é bom Que as misericórdias duram para sempre Qualquer língua serve, amém? Aleluia Lord, you are good Lord, you are good And your mercy endures forever Lord, you are good And your mercy endures forever People from every nation and tongue From generation to generation We worship you We worship you Aleluia, aleluia We worship you For who you are We worship you Aleluia, aleluia We worship you For who you are You are good Deus é bom em todo o tempo Em todo o tempo Deus é bom Em todo o tempo Glória a Deus God is good All the time All the time God is good God is good All the time All the time God is good God is good All the time All the time God is good God is good All the time All the time O God is yours Oh, Lord, you are good And your mercy endureth forever Lord, you are good And your mercy endureth forever One more time Lord, you are good And your mercy endureth forever Lord, you are good And your mercy endureth forever Aleluia, aleluia Aleluia, we worship you Who you are Who you are Who you are You are good You are good O Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre Aleluia Grande a tua fidelidade Os irmãos lembram daquele hino, Tu és fiel? Vamos cantar só o refrão dele? Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Aleluia, Senhor O Senhor é fiel Ó Pai, em nome de Jesus Te louvamos pela tua fidelidade, Senhor Te louvamos porque o Senhor é bom As tuas misericórdias duram para sempre, meu Deus De geração a geração Que lindo, ó Deus Poder ver essas crianças que estão aqui, ó Deus Dançando na tua presença, ó Deus Ó Pai, cuida dos nossos filhos, ó Deus Que eles, ó Deus Possam cantar da tua fidelidade também, ó Pai Que eles possam crescer em verdade, ó Deus Na verdade do Senhor Que eles possam, ó Deus Ser homens e mulheres Que façam diferença na geração deles, ó Pai Ó Deus Seca os nossos filhos, ó Pai Pedimos Que eles saibam, ó Deus Que o Senhor será sempre Deus Independentemente Do momento que estivermos passando Em nossas vidas Será sempre Deus Então não nos desampararás Nem desistirá de nós Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Vem silêncio está Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que há dor Nem diga que não Se quer por amor Estás ensinando O que sempre Vem nós Deus Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Ou se a chuva vem Quando estou mal Sempre Deus E sempre me amarás E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Que ainda que há dor E ainda que há dor E diga que não Sei que é por amor Que estás ensinando O que sempre É Deus Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Não desampararás Não desampararás E nem desistirás Que ainda que há dor E diga que não Se quer por amor Estás ensinando O que sempre É Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Nem desistirás Ainda que há dor E diga que não Sei que é por amor Que estás me ensinando O que sempre Mais uma vez Será sempre Deus Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Não desampararás Nem desistirás Ainda que há dor E diga que não Sei que é por amor Que estás me ensinando O que sempre É Deus Tem algumas músicas Que é muito difícil Da gente cantar É fácil cantar Quando brilha o sol Quando eu estou bem Quando Deus diz sim Para a gente Mas é difícil a gente cantar Às vezes quando A chuva está caindo Quando as coisas Não vão tão bem Quando Deus Às vezes Ele fala Não E às vezes quando Ele fala Espera um pouquinho E aquela angústia Ser humano Que o coração Fica apertado Mas Esta manhã Deus está dizendo Que Ele sempre Será Deus Ele foi Ele é E sempre será O grande Eu sou Independentemente Do momento Que você Possa estar passando Hoje Pode ser um momento Muito bom Louvado seja o Senhor Pode ser um momento Um pouco complicado Louvado seja o Senhor Também O mesmo Deus Que dá Às vezes Ele tira O mesmo Deus Ele repreende A gente Às vezes Mas o caráter Dele nunca muda Ele nunca Vai deixar de te amar Ele nunca Vai desistir de você Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que a dor Me diga Que não Sei que é Por amor Que estás Que estás ensinando Que sempre És Deus Sempre mais uma vez Serás sempre Deus E sempre Confia Confia Confiamos em Ti Senhor Sabemos que o Senhor Não muda Pai Ó Deus Deus Conforte o coração A do Teu povo Amém 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 A gente vai cantar A gente vai cantar essa música Rendido estou Que você vai colocar o teu coração diante do Senhor Renda-se a Ele Renda-se a Ele É o melhor decisão que você pode fazer na sua vida Melhor do que qualquer outra coisa Tudo faz sentido Muito mais sentido Quando o nosso coração está aos pés do Senhor Jesus Toma-me Rendido estou Aos pés da cruz Me encontrei O que tenho Te entrego a Deus Música Vem Vem Limpar Algumas Pinhas Mãos Purificar O coração Que eu ando em todo Que Tu tens pra mim Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Jesus Meus momentos, meus dias meus Meu respirar e o meu viver Que sejam todos pra ti, oh Deus Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eu sou teu e tu és meu Paz em mim, faz em mim o teu querer Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Minha vida dou a ti, oh, eu sou teu e tu és meu Minha vida dou a ti, oh, eu sou teu e tu és meu E pra sempre cantarei Paz em mim o teu querer Oh, eu sou teu e tu és meu